Olá, pessoal! Hoje vamos viajar para o excitante mundo dos dragões. Estas lindas criaturas estão ansiosas por nos conhecer. Temos tantos brinquedos aqui, pessoal, e eu gostaria de começar com este. Conjunto Mundo Oculto. E aqui, olha, é um botão. E lá está a luz acesa. Ah, é o Banguela! É ele mesmo! Vamos nos apressar e dar uma olhada mais de perto. Uau, este pacote é duro. Aqui temos as instruções. Vamos dar uma olhada nelas. Então, pegamos o dragão, o colocamos na caverna e... Olha! A luz brilhará e veremos um padrão em nosso dragão. Mal posso esperar. Ah, onde está você, dragão? Andy, não seja tímido. Ah, esses pacotes me deixam louca às vezes. Aqui vamos precisar de tesoura. Hum, vem a cá, dragão. Uau! Ele é tão bonito! E as asas são tão macias! E a cauda também! Tudo é tão flexível! Nosso Banguela tem um sorriso adorável e olhos verdes brilhantes. Ele é tão legal! Vamos ver o nosso Banguela na caverna. Ah, veja estas belas linhas na cabeça dele. E o que temos nas costas? Vamos ver as asas. Uau! Olhem! As linhas também apareceram nas asas e a espinha dorsal está brilhando em azul. Parece magia verdadeira! A propósito, nosso Banguela tem uma caverna muito bonita. Os cristais são tão brilhantes e as cores são muito bonitas. Ah, eu realmente gosto! Espere aqui. Enquanto isso, vamos abrir o próximo brinquedo. Este é o segundo brinquedo da série Mundo Oculto. Olha, eu acredito que é a Fúria da Luz. Hum, hum, hum. Estou certa. Ela é a namorada do nosso Banguela, que é o Fúria da Noite. Pessoal, quem é o seu favorito? A Fúria da Luz ou Fúria da Noite? Comentem abaixo. Nós tiramos a caverna. Olha como ela é linda! Ainda mais colorida do que aquela onde o nosso Banguela vive. E podemos acender a luz aqui também. Vamos pegar o nosso dragão. Ups! Parece que não vamos conseguir sem a tesoura aqui. Agora, venha cá! Veja como ela é bonita! Me lembra um gatinho. Suas asas e cauda também são flexíveis. Uma Fúria da Luz é mais graciosa que um Fúria da Noite. Ela tem olhos azuis e seus pés são como catapultas. Vamos ver como nossa Fúria está brilhando na caverna. Veja! É o mesmo que com o Fúria da Noite. Alguns símbolos estão aparecendo na cabeça dela. E atrás nós temos... Uau! Apenas as asas estão brilhando, mas tão brilhantes e bonitas! Você pode ficar com o Banguela agora e vamos abrir novos amigos pra você. Bem, bem! O que temos aqui? Vamos lá ver. Uau! Um dragão! Está na hora de treinar você! Semi, espere! Vamos desembalar o grande dragão no gran finale. Mas você chegou na hora certa, na verdade. Pode ir buscar água quente, por favor? Eu cuido disso. Enquanto o Semi está ocupado com água, vamos abrir um novo brinquedo. Este é da série de mudança de cor. E o nome dele é Dente de Anzol. Vamos dar uma olhada mais de perto. Aham! Abra! Isso mesmo! Então... Vamos lá, seu pedaço de plástico! Uau! Você é tão doce! Pessoal, vocês sabiam que o Dente de Anzol pode cuspir fogo e queimar tudo? Eu trouxe a água como você pediu. Mas, Semi, eu acho que eu tirei em outro copo. Sério? Eu nem reparei. Acho que perdi a parte mais interessante. Não, Semi. As coisas mais interessantes estão prestes a vir. Veja. Uau! Olha, Semi! A cor dele está ficando amarela, como chamas reais. É incrível! Minha nossa! Junte-se aos seus amigos, Dente de Anzol, e vamos abrir o próximo brinquedo. E é uma tempestade. Vamos desembrulhá-la e dar uma olhada mais de perto. Uuuh! Bem, este pacote é mais um duro de abrir. Uuuh! Uuuh! Aqui temos que remover todo o papelão e tirar o nosso... Ups! Vem cá, minha doce criança. A tempestade é famosa por suas lanças venenosas e por uma linda cor de pele azul-púrpura. Vamos ver como ela muda na água. Cuidado e... Oh! Olha as manchas! Ficaram cor de rosa vivo! Agora você também pode se juntar ao Clube do Dragão. Nosso próximo dragão é o Batatão. Este dragão é muito da paz e bondoso. Mas os pacotes são muito difíceis de abrir. Você precisa de várias tentativas. Este dragão é especial porque come pedras. Olha como ele é doce! Suas asas são muito flexíveis. E estes pedaços vão mudar de cor muito provavelmente. Pessoal, vocês sabem por que esse dragão é chamado de Batatão? Comentem abaixo! Veja! Os pedaços na cauda dele ficaram vermelhos, assim como chifres. É mágica de novo! E quando você o tira da água, o dragão volta ao normal. E a propósito, você também pode virar a cabeça dele. Aqui. Agora pode festejar com outros. E o último dragão que muda de cor é o Banguela. Já sabemos algo sobre ele. Banguela é um Fúria da Noite. E um dos dragões mais inteligentes de todos. Além de ser muito brincalhão. Este Banguela parece muito amigável. E eu realmente gosto de como suas asas macias estão se movendo. Como se ele estivesse voando. Vamos ver como ele muda na água. Uau! Veja! As suas linhas azuis tornaram-se muito mais brilhantes. Como se estivessem brilhando. Uau! Junte-se ao bando, Sr. Banguela. Agora é a hora dos nossos saquinhos. Vamos abrir o primeiro. O que tem aqui? Hum... Não precisamos disso. E... Uau! É o outro Banguela! Su! Mas já temos um. Sim, Sammy. Mas eles são diferentes. Veja. Parece que esse Banguela está se defendendo. Você pode ver que os dentes dele e as escamas estão abertas. E o outro não se parece nada com ele. Unido, unite. O escolhido foi você. Quem é o próximo? É o outro Batatão. Mas este tem a boca aberta. Nham, nham. A propósito, suas asas também são flexíveis. E o próximo dragão? Quem está aí dentro? Isso é... É uma fúria da luz. E tão bonita quanto a outra que brilha no escuro. Eles parecem bastante fofos juntos. E... Próximo! Ei, Su! Sammy! Moça! Não precisa de ajuda profissional? Ah, sim. Você pode abrir estes saquinhos. Eu já volto, Su! Eu vou pegar outro, então. Uau! Agora, quem está aí? Uau! É o horrível zíper arrepiante com duas cabeças e duas caudas. Um deles cospe gás e o outro acende. Ai, são monstros assustadores. Su, Su! Veja! O dragão me dormou! Uau! Outro banguela! Já temos o mesmo. Por isso, vamos colocá-lo na caverna. Como assim temos o mesmo? Su, preciso de outra chance. Pegue três, então. Epa! Já volto. E vamos continuar a desembalar os dragões. Isso é tão divertido. Quem está aqui? Ahá! É um pula-nuvem. Sua coloração é muito bonita com essa cauda azul. Além disso, tem dois pares de asas. Tão bonito! Vamos abrir o próximo saquinho. E aí temos... O irmão gêmeo do nosso pula-nuvem. Por favor, junte-se aos outros. Vamos para o próximo. Desempacotar nunca sai de moda. Ahá! Uau! É a tempestade! Ela ficou um pouco enrugada nos saquinhos, mas está tudo bem. A propósito, ela não tem as manchas roxas brilhantes. Pode ser que ela ainda seja um bebê. Será que teremos alguém novo? Vamos ver quem está aí. Vem cá! Uau! Ele é tão temível! Este é um quebra-miolos. E se parece muito com um dinossauro. E tem espinhos na cauda. Quem é o nosso próximo dragão? Uau! Já temos vocês! Agora juntem seu bando. Próximo! E quem temos aqui? Eu acho, querido Batatão, que você também vai se juntar à gangue. Bem-vindo! Eu realmente espero que seja um novo dragão. Vamos dar uma olhada. Oh! Uau! Pessoal, vejam! É um banguela, mas prateado. Que coloração tão incomum! Quem gosta dessa cor, dá um polegar pra cima. Quem é o próximo? Será que é novo? Hum, não. Mas pelo menos ainda não temos muitos desses. Vem a juntar-se a família pequenina. E mais um saquinho. Temos muitos deles. Aqui vem mais um banguela. Quem é o próximo? Hum, 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 vamos ver. Oh, e é uma fúria da luz. Tão bonita como sempre. Nosso banguela é tão sortudo. Hum, 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 hum. E tem. Oh, Sammy. Nós já temos esses carinhas. Como assim? Ah, tanto faz. Me chame quando for abrir o grande dragão. Ok, te chamo. Está na hora de mais um saquinho. E... Ah, finalmente um novo. É um dente de anzol. Veja só, ele parece um pouco diferente. A cauda lembra a chama e a boca dele está aberta. Agora temos uma família dente de anzol aqui. E... Aqui vem outro saquinho. Vamos dar uma olhada lá dentro. E... É outro dente de anzol ardente. Nós colocamos você aqui e pegamos um novo saquinho. Não temos tantos mistérios para revelar. É a nossa belezinha. Só nos restam três saquinhos. Vamos ver quem está aí dentro. O que vocês acham, pessoal? Comentem abaixo. Quem está aí? Oh, apenas mais um banguela. Nosso bonitão. E o próximo? Vamos ver, vamos ver. Vem até mim. E outro dente de anzol. Aí vem o último saquinho, pessoal. Ok, agora temos que olhar mais de perto. Encontramos outra tempestade. E terminamos. Acabaram-se os saquinhos. Está na hora de aproveitar toda a coleção dos nossos dragões. Quem disse que os dragões não são reais? É que eles não mostram seus rostos para todo mundo. E agora está na hora da maior caixa, onde teremos o banguela gigante que respira fogo com escalas bioluminescentes. Além disso, podemos carregar o nosso banguela com água. Ele vai respirar, soltar fumaça e disparar. E a coisa mais importante, 56 centímetros! Ele é tão grande! Enorme? Você disse enorme? Corra e abra a caixa! E... Tan-tan-tan-tan! Uau! Precisamos montar! É tão interessante! Primeiro vamos ler as instruções. Ah, bem, não precisamos disso. E aqui vemos todo o conteúdo. E aqui podemos encontrar detalhes sobre como carregar o nosso dragão com água e conta-gotas. E como ligá-lo. Vamos lá! Vamos libertar o nosso dragão. Mas tenham cuidado com as partes afiadas, pessoal. É melhor pedir ajuda aos adultos. Vamos direto ao assunto. Agora vamos prender a cauda. Tudo pronto! Vejam isso! Oh, as asas são tão grandes quando desdobradas! A propósito, são tão flexíveis quanto as pequenas. E sua coloração é simplesmente incrível! Veja como ele brilha e senti-la lindamente. E aqui a cauda é restaurada, tal como no desenho animado. Você pode ver a diferença em relação à verdadeira. Suu! Você esqueceu uma coisa! Ah, obrigada, Semi. Momento perfeito, como sempre. Vamos remover a seção da bateria. E aqui vamos precisar de três pilhas. Inserimos uma a uma, assim. Viramos o nosso banguela e está na hora de abrir o saquinho. Ah, então estamos tentando. Abra! Esta é uma peça de reposição, então não precisamos dela agora. Isto é para a água. E estes são os nossos contagotas. Eu sei! Cheguei mesmo a tempo, como sempre. Obrigada, Semi. Vamos encher a nossa linda garrafa com água. E depois abastecer o dragão. Abrimos e aqui vamos nós! Está na hora de uma bebida. Só precisamos carregar o contagotas no nosso banguela. Inserimos assim. Rápido e pronto. A única coisa que resta é ligar o dragão e apagar as luzes. E... Uau! Isso é incrível! Ele parece tão vivo! Uau! A orelha direita é para disparar. Fogo! Este é um dragão tão legal. Aliás, o seu corpo também brilha. Pessoal, com esta abertura de pacotes, me apaixonei totalmente pelos dragões. E vocês? Escrevam nos comentários abaixo. Su, agora é minha vez de brincar. Ok, ok, Semi. Todo seu. E vocês, pessoal, assinem nosso canal e compartilhem este vídeo com seus amigos. Adeuzinho! Até logo! Vux! Transcrição e Legendas Pedro Negri